Pessoal, agora nós vamos demonstrar como utilizaremos a DualFilm AG. Lembrando que a DualFilm AG, dentre as emoções que construímos um relevo para trabalhar com cartões de visita, para trabalharmos com sistema Braille, é a única que agrega o diazo. Por isso, nós vamos mostrar para vocês como que agregamos o diazo. Temos aqui, então, a emulsão do DualFilm AG, diazo de 3,5 gramas e a água que iremos agregar ao diazo. Para tanto, iremos agora demonstrar a vocês como que fazemos isso. Vamos abrir aqui o potinho do diazo. Agregamos 90 ml de água, que já está aqui previamente preparado. Feito isso, vou fechar. Misturar bem a solução. Misturado bem a solução, eu vou abrir o meu pote da emulsão. Feito isso, vou agregar todo o conteúdo já do diazo dissolvido ao pote de emulsão. Feito isso, nós vamos homogenizar. Essa homogenização não precisa ser feita com movimento muito brusco. É importante homogenizar ela bem, evitando o aparecimento de bolhas. Sempre que possível, após essa homogenização, nós iremos deixar descansar pelo menos 30 minutos. Melhor ainda se você preparar a solução em um dia para usar no outro dia. Outra dica importante, que após fazermos essa mistura, é colocarmos a data da mistura no pote, para que possamos saber quando ela foi executada. Pessoal, para trabalharmos, para construirmos uma matriz de relevo, onde iremos trabalhar com cartões de visita, para trabalharmos com convites de casamento e impressos que tenham um relevo adequado, e claro, que iremos trabalhar principalmente com as tintas epóxis catalisáveis, e iremos trabalhar com uma tela de 77 fios. E claro, com a Dual Film AG, que trabalha em telas que vão de 43 a 180 fios. Já está devidamente preparada com o seu diazo, e agora iremos construir a camada. Iremos trabalhar com o nosso HB Aplique. Lembrando que o HB Aplique tem dois lados. Nós temos um lado com uma borda um pouco mais redonda, esse lado mais redondo deposita mais emulsão, e um lado mais fino, que deposita menos emulsão. Para esse caso específico, eu vou trabalhar com o lado um pouco mais fino, porque nesse caso vai dar um controle um pouco melhor. Ao contrário das outras matrizes de relevo, neste caso, eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar executando duas camadas do lado externo, e de quatro a seis camadas do lado interno, executando assim uma camada externa bastante adequada. Podemos começar? Vamos tentar fazer, então, esse relevo. Vou abrir aqui, então, o meu pote, que já está devidamente preparado com o diazo específico. Já está devidamente descansada. E vamos aplicar aqui no nosso aplicador. Ela tem uma viscosidade adequada a esse tipo de trabalho também. Feito isso, vamos iniciar aqui o nosso emocionamento. Como eu disse a vocês, vou aplicar primeiro a camada externa. Duas camadas. Feito isso, eu vou girar a tela dessa maneira. E vou aplicar mais quatro camadas. Apliquei duas. Vou novamente girar a tela. E aplico mais duas camadas. Lembrando que a tela que eu estou utilizando aqui é de 77 fios. Ela vai me dar um relevo adequado. Eu posso aplicar mais camadas? Sim, eu posso aplicar mais camadas, dependendo do tipo de trabalho que eu vou executar. Poderia aplicar mais duas camadas, sem problema. Lembrando que no momento da secagem, eu vou secar na minha estufa, desta maneira aqui. E assim seca, eu vou depois aplicar a foto incisão, fazer a revelação e fazer a impressão. É desta maneira que eu construo com a Dual Film AG uma boa camada de relevo para a construção dos meus trabalhos, utilizando uma tinta epóxi catalisada. Posteriormente, vou mostrar para vocês alguns exemplos dos trabalhos que podemos executar com este tipo de matriz. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e em nossas redes sociais. Valeu!